As Forças de Defesa de Israel e IDF anunciaram que a cidade de Gaza está cercada. Houve intensos ataques aéreos e combates durante a noite com mais quatro soldados israelenses mortos esta manhã. Isso eleva o total para 23 desde o início da incursão terrestre. Segundo a IDF, suas tropas entraram em confronto com vários esquadrões terroristas dentro de Gaza durante a noite e um comandante de batalhão do Hamas foi eliminado. A IDF também diz que o Hamas atacou as suas tropas com dispositivos explosivos improvisados e mísseis antitanque e que os soldados da IDF na área dirigiram ataques com aeronaves e artilharia para neutralizar essa ameaça. Mais de 100 caminhões de ajuda entraram ontem em Gaza. É o máximo em um dia desde que a guerra começou. A IDF afirma que está facilitando a entrada de água, alimentos, medicamentos e equipamentos médicos para civis de Gaza. Apesar das discordâncias a respeito, o combustível não foi incluído, enquanto agências da ONU e hospitais dizem que estão ficando sem. A IDF divulgou hoje uma conversa telefônica gravada de uma fonte de dentro do sistema de saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O funcionário diz que o Hamas leva todo o combustível que entra para o Hospital Chifa. Eles também falam sobre como há mais de um milhão de litros de combustível armazenados no subsolo. A IDF alega que o hospital é usado como quartel pelo Hamas. As Forças Armadas Israelenses dizem que mais de 8 mil foguetes foram disparados contra Israel desde os ataques terroristas de 7 de outubro e que 242 reféns, incluindo 30 crianças, ainda estão dentro da faixa de Gaza. Foi realizado o funeral do ex-primeiro-ministro chinês Li Kachian em Pequim. O líder chinês Xi Jinping e outros altos funcionários compareceram ao velório. Os cidadãos também prestaram respeito na cidade natal do político, mas os cidadãos e o partido podem ter motivações bem diferentes. O Partido Comunista Chinês PCC chamou Li Kachian de, abre aspas, soldado comunista leal, fecha aspas. Entre o povo chinês, ele era comumente visto como um líder pró-reforma com planos de mudança para a China, mas durante o seu mandato de 10 anos sob o comando do líder chinês Xi Jinping, ele alcançou poucos dos seus objetivos. Li se aposentou no início desse ano e morreu na semana passada. A causa oficial da morte foi ataque cardíaco. A morte súbita desencadeou suspeitas generalizadas quanto a Xi Jinping e suas tentativas de consolidar o poder sobre o Partido Comunista. Com a morte de Li, com o desaparecimento do ministro das Relações Exteriores, o desaparecimento do ministro da Defesa e o desaparecimento dos generais, é bastante claro que o seu domínio e o seu controle sobre o partido estão aumentando. O que não é bom para o povo chinês e não é bom para a estabilidade na política internacional. Li foi o último representante dos tecnocratas da China, ou seja, pessoas que ascenderam de cidadão comum aos níveis mais altos da liderança do partido. Nas últimas décadas, os tecnocratas foram empurrados para fora da arena política, beneficiando membros de família de elite, muitas das quais possuem ex-membros do partido. Li Keqiang não fazia parte da segunda geração dos antigos líderes comunistas, mas chegou à liderança central do partido. Este tipo de pessoa espera que a economia continue a se desenvolver, que os seus interesses sejam protegidos e que as reformas possam ser sustentadas. Grandes atividades memoriais homenagearam Li em pelo menos duas áreas nos últimos dias, Hafei, a cidade natal de Li e a cidade de Zhengzhou. As pessoas esperavam em longas filas para prestar suas homenagens. O mecanismo de censura de Pequim entrou em ação poucas horas após o anúncio de sua morte. Quase todos os comentários nas redes sociais sobre o assunto foram removidos desde então. Especialistas sugerem que o bloqueio é uma tentativa de desencorajar os cidadãos chineses de organizar protestos. Uma fonte anônima de dentro da China contou ao grupo Epoch que a morte de Li poderia ser um ponto de virada no país. Sabemos que no sistema atual, a China é uma poça de água estagnada. Não importa se acontecer de forma direta ou indireta. Se algo puder levar o povo a agitar a água estagnada, isso significa que há esperança para o futuro da sociedade chinesa. Qualquer coisa é melhor do que morrer neste estado de água estagnada. Por isso, pessoalmente, penso que a morte de Li Keqiang pode se tornar um evento ou um ponto de virada para o futuro. O analista de assuntos chineses Tan Jing Wang diz que as pessoas estão procurando uma oportunidade para expressar seu ressentimento em relação a Xi Jinping e que seus memoriais para Li têm menos a ver com honrar suas realizações e mais a ver com sua insatisfação com o atual governo da China. O analista de assuntos chineses Tan Jing Wang diz que as pessoas estão procurando um evento ou 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 um evento O que é isso?